Fala, galerinha! Tudo bem por aí? Eu sou o professor Maicon Perovano e essa é a nossa super aula de matemática. Estão preparados para o que vamos aprender hoje? O nosso assunto será composição e decomposição de números naturais. Pegue seu lápis, caderno, borracha ou seu celular para anotar tudo o que você puder. Enquanto você vai lá pegar o seu material, eu vou dar aqui algumas informações. Para os professores que estão nos assistindo, a habilidade da aula é mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potências de 10, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo. O nosso objetivo é identificar e utilizar estratégias para compor e decompor números naturais. Agora, o recado é para todos os estudantes que estão nos assistindo. não se esqueçam de que aqui na tela vai aparecer o QR Code para você marcar a sua participação nessa aula. Pronto, recado dado, vamos para a nossa aula. Será que os nossos estudantes sabem o que é compor e decompor números naturais? Então, se você for do time que sabe o que é ou do que ainda não sabe, de repente não se lembra, vem comigo que eu vou te ajudar. Antes de falarmos sobre composição e decomposição, eu quero saber se você se lembra o que são números naturais. Você se lembra? Os números naturais são aqueles números que são inteiros e têm valor positivo. Eles surgiram da necessidade humana de contar, registrar e ordenar, classificar, medir e também codificar. Hoje, sabemos que os números naturais indicados pelo símbolo IN ou só N, começa com o número zero e segue até o infinito, pois não tem fim. Acompanhe aqui comigo. O conjunto dos números naturais representado pela letra N, como nós falamos, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nós poderíamos agora ir falando todos os outros números, não é mesmo? Você já sabe que utilizando esses algarismos de 0 a 9, podemos formar qualquer outro número. não é verdade? Por exemplo, se nós utilizarmos os algarismos 7, 8 e 9, os últimos algarismos dessa sequência, formamos um número. Você sabe qual é esse número? Você sabe também como se fala e como se escreve ele? Vou te dar 15 segundos para pensar. Muito bem, acertou quem disse 789 e escreveu o nome desse número assim, 789. Precisamos relembrar que cada um dos algarismos, como esses, ocupa um lugar chamado de ordem, uma posição no quadro posicional. Cada um deles tem uma ordem, uma casa decimal a qual pertence e um valor relativo que depende da sua posição. Observe e relembre comigo o quadro posicional, conhecido também como quadro valor de lugar ou QVL. Veja, usando apenas esses três algarismos, posicionamos o número 789 apenas na classe das unidades simples, dessa forma aqui. E cada um desses números representa um valor de acordo com a sua posição. Veja, o número 9 representa 9 unidades. O número 8 representa 8 dezenas, que são 8 grupos de 10, ou seja, 80 unidades. E por último, temos o algarismo 7, que aqui está representando 7 centenas, que são 7 grupos de 100 unidades, ou seja, temos 700 unidades. E se pegássemos mais um algarismo nessa sequência? O algarismo 6. Agora nós temos mais um algarismo, 6, 7, 8 e 9. Que número formam? E como escrevemos e lemos esse número? Você pode me dizer? Formaremos o número 6.789. Isso mesmo, 6.789. E esse algarismo 6 vai ser posicionado em que lugar? Muito bem, ele vai ocupar a ordem da unidade de milhar. E com isso, acabamos utilizando a classe de milhar. Agora, o algarismo 6, posicionado na ordem das unidades de milhar, representa 6 unidades de milhar. 6 grupos de mil ou 6.000 unidades. Então, analisando da direita para a esquerda, temos 9 unidades, 8 dezenas, que também pode ser dita 80 unidades. 7 centenas, que resultam em 700 unidades, ou 6 unidades de milhar, que representam 6.000 unidades. Quando fazemos essa análise, estamos falando da posição de cada número e quanto cada um deles representa, certo? Resumindo, ao escrever e ler o número 6.789, podemos falar que temos 6 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 9 unidades simples. Mas também podemos falar que ele é formado da seguinte maneira. 6.000 unidades, 700 unidades, mais 80 unidades, mais 9 unidades. Deu para entender? Vamos observar outro número então. Agora temos o número 3.125, que corresponde a 3.000 unidades de milhar, 1 centena, 2 dezenas e 5 unidades. E podemos dizer também que ele é formado por 3.000 unidades, mais 100 unidades, mais 20 unidades, mais 5 unidades. E teremos o total de 3.125 unidades. Esse movimento que fizemos se chama decomposição de número. Isso mesmo, fizemos uma decomposição. Decomposição é organizar cada algarismo do número de acordo com a sua posição, ou seja, com a sua ordem. Vamos ver outro exemplo. Aqui, o número composto é o número 4.258. Se escreve e lê assim, 4.258. Pensando nisso, como ele seria decomposto, ou seja, organizado em partes? 15 segundos para você poder pensar. Vamos organizar esse número composto em partes. Veja comigo. 4.000 unidades, mais 200 unidades, mais 50 unidades, mais 8 unidades. Muito bem. Veja que ele também pode ser escrito representando as suas posições. 4 unidades de milhar, 2 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Certo até aqui? Agora é a sua vez de tentar. O número é 2.314. Vou te dar 30 segundos para você pensar e me dizer como ele vai ser decomposto. Vamos lá. Valendo! Música 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 Hora de conferir se você acertou. O número composto é 2.314. A sua decomposição pode ser... 2.000 unidades, mais 300 unidades, mais 10 unidades, mais 4 unidades. Ou podemos falar também que ele é decomposto de acordo com o valor da sua posição. 2 unidades de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 4 unidades. Pronto para a próxima etapa? Já que falamos de decomposição de decomposição, agora vamos falar da composição. Você sabe o que é composição de números? Compor é formar um número único com cada ordem dos algarismos que o compõem. Veja, o número decomposto em partes é 5.000 unidades, mais 400 unidades, mais 70 unidades, mais 1 unidade. Ou podemos falar 5 unidades de milhar, 4 centenas, 7 dezenas e 1 unidades. Qual número ele vai formar agora? Fantástico! Vai formar o número 5.471. Vamos lá, agora é novamente a sua vez de tentar. O número decomposto em partes é 7.000 unidades, 100 unidades, mais 90 unidades, mais 4 unidades. Ou podemos dizer também 7 unidades de milhar, mais 1 centena, mais 9 dezenas e 4 unidades. Qual número se forma a partir dessa decomposição? Vamos conferir se você acertou dessa vez? Vai formar o numeral 7.194. Espero que você tenha acertado. Já que você está fera em decomposição e composição de números, quero falar agora da decomposição aditiva e da decomposição multiplicativa. Você sabe o que é? Se não sabe, deixa eu te explicar. A decomposição aditiva é aquela que organiza os números por partes usando apenas a operação da adição. Veja o exemplo. O número é 1952. E aqui você verifica que ele já foi decomposto. Ou seja, pegamos cada algarismo e organizamos de acordo com o valor que cada ordem representa. Certo? Observe agora que as setas vermelhas apontam para o sinal de adição que está sendo utilizado para somar os valores que compõem o número. Observando essa decomposição, podemos perceber que ela é aditiva, pois usa apenas a adição para juntar todas as partes. Já a decomposição multiplicativa é aquela que organiza os números por partes, usando primeiro a operação da multiplicação e depois a operação da adição. Observe aqui comigo o exemplo. O número é 2874. Podemos ver que ele já foi decomposto. Ou seja, pegamos cada algarismo e organizamos de acordo com o valor que cada ordem representa. Certo? Será que você conseguiu perceber que tem o sinal de multiplicação na decomposição? Pois bem. Observe que as setas azuis mostram a decomposição com o sinal da multiplicação. Por isso, ela é multiplicativa. Depois que resolvemos as partes com as multiplicações, vamos resolver as adições. E quando somamos tudo, chegamos à composição do número, que no caso é 2874. Vamos ver se você entendeu? Agora é hora de você testar os seus conhecimentos. Eu vou te passar um número e você vai fazer a decomposição multiplicativa primeiro e depois a aditiva. O número é 1468. Vou te dar um minuto para tentar fazer a decomposição multiplicativa. Ou seja, usando primeiro a multiplicação, como no exemplo anterior, e depois a adição. Vamos lá? Agora é com você. E aí Música Música Com o número 1468, podemos fazer a decomposição multiplicativa da seguinte forma. 1 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 6 vezes 10, mais 8. Certo até aqui? Primeiro, resolvemos as multiplicações. 1 vezes 1.000 é igual a 1.000, 4 vezes 100 é 400, e 6 vezes 10 é igual a 60. E colocamos o 8 também. Como já resolvemos as multiplicações, agora é hora de somarmos as adições, ou seja, a decomposição aditiva. Agora é só somar tudo. 1.000 unidades mais 400 unidades mais 60 unidades mais 8 unidades, que vai ser igual a... Muito bom! O valor encontrado será 1.468. Galerinha, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Espero que você tenha anotado tudo. Mas se você não conseguiu, não se preocupe. É só acessar as nossas redes sociais, que você vai encontrar tudo por lá. Ah, se você não registrou ainda a sua participação, é só direcionar a sua câmera para o nosso QR Code aqui na tela. E pronto! Sua participação será registrada. Vamos agora recapitular o que aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós falamos sobre os números naturais. Nós falamos também sobre o conjunto de números naturais, sobre a posição dos números, sobre o quadro posicional. Nós falamos também sobre decomposição e composição de números. E nós terminamos falando sobre a decomposição aditiva e a decomposição multiplicativa. É isso aí, galerinha! Chegamos sim agora ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham curtido muito estar aqui comigo. Eu já estou te esperando para a nossa próxima aula. Posso contar com você? Que legal! Então vamos combinar assim. Vou te esperar. Continue ligadinho aqui no nosso canal. Nos acompanhe pelas redes sociais. Fique com Deus e não se esqueça. Mesmo distantes, estaremos sempre juntos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí